E uma artista plástica que mora na Suíça está aproveitando com muita serenidade esse período de isolamento na cidade onde nasceu, Itapeva. Ela tinha vindo visitar a família e agora não pôde voltar para o exterior. Então é em casa que ela aproveita para se reinventar. Isso porque passou por um trauma por causa de plágio e chegou a ficar longe das exposições. Mas agora já está pronta para um recomeço. Na primeira exposição, depois de 15 anos, a artista plástica Eliana dos Santos surpreendeu. Enquanto a orquestra tocava, ela pintava um quadro. Na tela, a pintura óleo retratava justamente os músicos da escola de cordas fracionadas Hugo Belezia, de Itapeva. Ficou uma obra assim, moderna, bem dizendo. Uma obra bem moderna que dá para ver eles, mas ao mesmo tempo eu fiz ela com tons suaves. Diferente das telas pintadas para a exposição. Nos quadros, nas paredes do Centro Cultural, a representação visual é através das cores. Tons que guiam o olhar para a arte renovada de uma artista que precisou se reinventar. E foi na cidade onde nasceu, em Itapeva, tem poder voltar para a Europa que conseguiu quebrar uma barreira, fazer uma exposição de novo. Quando surgiu o convite da exposição em Itapeva, ela levou um susto. Foi emocionante. Eu falei, nossa, quem sabe eu vou ter que reproduzir algumas obras aqui rapidinho, pintar algumas telas que eu já tinha para poder fazer essa exposição. Mas foi muita emoção, porque 15 anos depois, reviver essa sensação de uma exposição foi maravilhoso. E depois da exposição Itapeva, artista reconhecida internacionalmente, já tem agenda em diversos outros países. Eu tinha exposições marcadas para fora, eu tinha alguns projetos na Alemanha para fazer, tinha uma exposição na Suíça com a Volvo e acabou cancelando tudo e agora eu estou aqui. A mesma pandemia que deixou ela presa na cidade natal também proporcionou um momento de profunda reflexão. Foi por isso que ela resolveu eternizar algo que representasse essa fase. Assim, através dos pincéis e das cores, ela fez uma bela homenagem aos profissionais da saúde. Vocês que estão aí na linha de frente, sem cessar o combate do coronavírus e salvando vidas. Então, eu quis aqui expressar o meu agradecimento a todos vocês, heróis, heróis do Brasil, heróis do mundo. Vocês merecem muito, muito mesmo. Aqui minha simples homenagem como artista. Aqui minha simples homenagem como artista.